O Poder Executivo, representado pelo Presidente da República, trata diretamente com o Poder Legislativo para aprovação de projetos, emendas e leis. As reformas, por exemplo, tanto trabalhista quanto tributária, são temas discutidos pelo Presidente do Brasil e pelos parlamentares. E como é que fica essa relação entre Executivo e Legislativo a partir do ano que vem? Como será a atuação do Congresso se Bolsonaro for reeleito presidente? E como será se Lula for eleito? E mais, como o Congresso eleito avalia planos de presidenciáveis? Estes são os temas do debate que começa agora, aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos os deputados federais mais votados nas eleições deste ano, Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, estreante, aqui no Visão CNN. E Guilherme Boulos, que já esteve aqui com a gente algumas vezes, do PSOL de São Paulo. Antes de mais nada, nossas regras são as seguintes. Temos por premissa o equilíbrio de fala dos nossos convidados. Portanto, cada um vai ter cerca de dois minutos para cada resposta e para que eu não seja indelicada, eu nunca quero ser. E interrompo os senhores, temos aqui uma sinalização padrão. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito tudo isso, vou à primeira pergunta. Como é que o Congresso eleito avalia planos de presidenciáveis? Eu começo, então, pelo Nicolas, estreante aqui, Nicolas. Boa tarde a todos. Boa tarde, Boulos. Boa tarde a todos que estão aí nos escutando e ouvindo a CNN. Acredito que o Congresso agora, nesse momento, está realmente preocupado, primeiramente, com relação às eleições presidenciais. Mas, acredito que se mantém o presidente Bolsonaro no posto, vamos poder ter aí um Congresso que avança, um Congresso que avança, um Congresso que realiza o posto. Estamos escutando aí? Sim, Nicolas. Estamos com o seu áudio falhando um pouco, mas acho que a gente consegue te ouvir ainda. Vamos lá, vamos tentar. Bom, enquanto o Nicolas, vou fazer o seguinte, enquanto o Nicolas está ajeitando o áudio dele, eu vou fazer a mesma pergunta ao deputado federal eleito, Guilherme Boulos. Como é que o Congresso, Boulos, avalia os planos dos presidenciáveis? Primeiro, boa tarde, Luciana. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha na CNN. O Brasil vive, nesse momento, uma encruzilhada. A eleição mais importante desde o fim da ditadura militar, em que o que está em jogo, de um lado, é a preservação das conquistas democráticas, do outro, é um pântano de autoritarismo, de barbárie, de miséria para o povo brasileiro. O plano de governo do presidente Lula, a quem eu apoio com muito entusiasmo, é um plano de governo para reconstruir o Brasil. Porque a pauta desse país não aguenta mais ficar os próximos quatro anos debatendo ódio, intolerância, armas. O Brasil tem que discutir o combate à fome. Nós somos o terceiro maior produtor de alimentos do mundo e tem 33 milhões de pessoas passando fome. O Brasil tem que debater o combate ao desemprego. O Brasil tem que debater milhões de famílias que estão endividadas nos setores populares, na classe média, e apresentar soluções para isso. O plano de governo do Lula apresenta essas soluções, com a retomada de investimento público para poder gerar emprego e renda, com obras de infraestrutura, moradia popular, investimentos sociais, com a proposta de retomar o aumento real do salário mínimo, que foi interrompido nos últimos seis anos no país, com Temer e Jair Bolsonaro. Enfim, tratando dos temas que verdadeiramente importam para a maioria da população. Nós queremos combater a inflação, nós queremos garantir comida no prato, nós queremos garantir emprego e renda para o povo, e naturalmente preservar a democracia brasileira, que hoje se encontra tão ameaçada com um presidente que governa ofendendo as instituições, defende tortura, defende AI-5, fala em fechar Congresso, em fechar Supremo. Então, é essencial que daqui até o próximo dia, 30 de outubro, o povo brasileiro faça a sua escolha pela democracia. Sim, eu vou. O Nicolas voltou. Nicolas, teve a estreia um pouco conturbada aqui no Visão CNN, mas a gente vai refazer a pergunta e te dar esse tempo também para a resposta. Como é que o Congresso eleito avalia planos de presidenciáveis? Respondendo aí também o adversário, é o Guilherme Boulos sem teto, mas com jatinho, mas vamos ao que interessa. É engraçado porque ao falar do governo Bolsonaro, ele é bem histérico quanto aos erros, mas bem sutil, bem tímido quanto às qualidades e acertos do governo Bolsonaro. Uma vez que nós tivemos mais de 400 mil terras, títulos de terras, sendo entregues durante o governo. Para fazer uma comparação aqui para o telespectador, somente nos dois mandatos do governo Lula foram 99 mil. Nós tivemos aí 92% de desconto na dívida do Fies, aumentamos aí 33% o piso salarial dos professores. Então, o Brasil tem avançado. O Brasil é o único país em deflação no mundo, inclusive enfrentando uma pandemia, enquanto outros, como por exemplo, o Guilherme Boulos, que durante a campanha política fez aí, colocou a máscara e foi para as ruas, mas estava pedindo para as pessoas ficarem em casa. E quem saía para poder garantir o pão na mesa realmente era chamado de genocida. Então, com um Congresso mais à direita, um Congresso mais conservador, vamos ter aí avanço, continuar com as reformas do nosso país, que tem crescido muito, embora tenha uma torcida aí muito contra ao nosso país. Então, estou esperançoso, acredito que irei fazer ali um bom trabalho, assim como estamos fazendo aqui em Belo Horizonte, para que a gente realmente mantenha não somente bons projetos em pauta, mas também travar péssimos projetos. Ele citou aqui, com relação a voltar com comida na mesa, o governo Bolsonaro, por exemplo, deu auxílio a 21 milhões de famílias com o Auxílio Brasil, que anteriormente, aí nos governos anteriores, eram 80 reais, e agora passa aí dos 600 reais. Ou seja, realmente é um governo que preocupa, que cuida, e o partido, por exemplo, que é amigo também do partido aí do PSOL, o partido dos trabalhadores, mas que ignorou o trabalhador durante a pandemia, as pessoas não vão esquecer disso. Pode ter certeza que as pessoas vão lembrar de quem manteve o posicionamento firme, mesmo com toda a pressão em cima. Vamos então para uma nova rodada de respostas, agora o deputado federal eleito, Nicolas Ferreira, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, tem a maioria favorável na nova composição do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Caso Bolsonaro seja eleito, como esta relação entre Executivo e Legislativo deve ocorrer nos próximos quatro anos? Diferentemente do que aconteceu no governo do PT e Dilma, hoje, graças a Deus, nós temos ministérios compostos por ministros que não são por tomar lá da cá, que não são colocados lá por conta de conchavos políticos, mas sim em termos técnicos. Então eu vejo que o relacionamento com o Congresso vai ser um relacionamento verdadeiro, transparente, assim como o presidente já tem feito com os nossos aliados ali na Câmara. Então eu vejo que a gente tem muito o que ganhar, a gente consegue realmente preocupar nessa tomada agora da economia, tem muita coisa que dá para ser aprovada. Agora no Senado, por exemplo, está lá sendo discutida a questão do homeschooling, da educação domiciliar, são pautas muito importantes, que acredito que a gente vai ter condição aí de avançar com o Congresso mais à direita e o relacionamento com o Executivo é trabalhar juntamente ali com os ministérios para que a gente avance. Inclusive, eu estive essa semana com o governador Romeu Zema, junto com o ministro Marcelo, da Infraestrutura, e movimentamos aqui, mostramos os avanços do governo Bolsonaro aqui no nosso estado. A gente pegou uma herança maldita do PT com obras paradas, obras inacabadas, e agora a gente está tendo a oportunidade, por exemplo, de fazer a tão sonhada duplicação da BR-381, de também a gente conseguir tirar do papel o metrô, que deveria estar sendo feito para Belo Horizonte, mas os governos anteriores fizeram aí em outros países, e agora a gente está tendo a oportunidade de retomar o trabalho. Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, essa fala aqui, realmente, de esperança, que é muito revigorante para a gente. Eu participo ali de uma reunião com o governador, Romeu Zema, que está fazendo excelente trabalho em frente de Minas Gerais, e o nosso ministro Marcelo, que representa o governo federal, e de forma alinhada, junta, ali, realmente, fazendo um trabalho pelo Brasil. É a primeira vez que um governo, de fato, se preocupa com o nosso país, e não somente com o bolso de cada um dos políticos aí. Bom, então, eu continuo, faço a mesma pergunta, então, para Guilherme Boulos. O candidato à reeleição Jair Bolsonaro tem maioria favorável na composição do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Caso Bolsonaro seja eleito, como é que está a relação, ou como é que fica, entre o Executivo e o Legislativo? Como isso deve ocorrer nos próximos quatro anos, Boulos? Luciana, eu não quero sequer imaginar a possibilidade do Bolsonaro ser reeleito presidente, coisa que eu acredito que não acontecerá. Aliás, ficou seis milhões de votos atrás, no primeiro turno. O Lula recebeu o apoio da Simone Tebet, do Ciro Gomes, que foram a terceira e o quarto colocado nas eleições. E eu acredito que o Brasil vai voltar por acabar com esse pesadelo no dia 30 de outubro. Agora, é impressionante, eu fico impressionado que um bolsonarista ainda tenha a pachorra de apontar o dedo para falar sobre corrupção. Deviam se esconder desse assunto. Um governo que o presidente e a sua família compraram 51 imóveis com dinheiro vivo. Um governo que no MEC estava se trocando creche, investimento para educação, por barras de ouro para pastores associados ao ministério. Um governo em que os filhos do presidente estão metidos com rachadinha, em que bota sigilo de 100 anos para qualquer coisa. Eu fico impressionado com a cara de pau de algum bolsonarista que ainda queira levantar a palavra corrupção para falar do que quer que seja. Aliás, sob relação entre Congresso Nacional e Executivo, o Bolsonaro inaugurou o padrão orçamento secreto. Assim, ele governou nos últimos anos. E essa é a relação que ele fez com o Centrão. 19 bilhões de reais destinados para emendas secretas, sem transparência, muitas vezes corruptas, com superfaturamento, para fazer obras eleitoreiras nos currais eleitorais de deputados que apoiam o governo. Isso é uma excrescência. Foi essa a relação que ele estabeleceu com o Congresso Nacional. O desafio que nós vamos ter, uma vez o Lula eleito, é justamente acabar com o orçamento secreto e reconstruir um modelo de governabilidade com mais equilíbrio institucional no país. Esse é o tema da minha próxima pergunta, Boulos, que é justamente sobre essa relação agora. Terceira pergunta, então, ao deputado federal Guilherme Boulos, caso o Lula seja eleito para a presidência da República, como deve ocorrer a relação entre o Executivo e o Legislativo, tendo em vista que a maioria da bancada eleita do Congresso apoia Bolsonaro? Veja, Luciana, nós temos que analisar a bancada como ela é. O próprio PL, o partido do Nicolas Ferreira, o partido do Bolsonaro, é o partido do Valdemar Costa Neto. Metade dos deputados eleitos pelo PL não são esses bolsonaristas dois, que acreditam em terra plana, que não acreditam em vacina, esse tipo de coisa. São deputados do Centrão, que sempre tiveram aí. Assim como quem teve maioria no Congresso mais uma vez foi o Centrão. Eu acho que para poder ter uma governabilidade que paute os anseios da população brasileira, uma governabilidade que possa colocar no centro da agenda a questão econômica, o combate à fome. O Brasil voltou para o mapa da fome no governo Bolsonaro, é importante lembrar isso. O combate ao desemprego, a precarização do trabalho. O Lula vai precisar, além de contar com os votos da esquerda, construir um diálogo com partidos de centro. Aliás, desde a redemocratização, isso sempre aconteceu em todos os governos. O que a gente precisa fazer é ter também uma pressão da sociedade brasileira para que esta relação no Congresso com os partidos de centro possa ser a mais programática possível e não reproduza o modelo do orçamento secreto adotado pelo Bolsonaro, porque ele, de fato, acaba com a capacidade de planejamento do Estado. Quando o Congresso toma para si a gestão do orçamento, o presidente eleito pela maioria dos brasileiros perde margem de manobra para definir as prioridades de políticas públicas no país. Então, nós precisamos acabar com o orçamento secreto, estabelecer uma relação de diálogo com o centro e isolar a turma que não acredita na curvatura da terra. Eles vão ter que ficar, vão fazer os seus gritos lá no Congresso Nacional e tal, puxar os seus movimentos, mas são minoria. Eles não são maioria no Congresso. Faço a mesma pergunta ao deputado federal eleito, Nicolas Ferreira. Então, caso Lula seja eleito para a presidência da República, como deve ocorrer a relação entre o Executivo e o Legislativo, tendo em vista que a bancada, ou a maioria da bancada eleita do Congresso, apoia Bolsonaro? O Guilherme Boulos citou algo interessante com relação à cara de pau. Eu gostaria de mostrar aqui um cara de pau ao vivo. Eu não tenho dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, durante os governos do PT. Então, realmente, Guilherme Boulos, eu acredito que o seu diálogo com a Câmara seria isso, né? Você realmente deixou aqui bem claro como que você quer voltar aí com o governo, né? Antigamente, realmente, era harmônico. Todo mundo roubava sem falar absolutamente nada. Agora, é engraçado que quando você aí mostra essa questão de nossa, porque precisamos revoltar com o PT para ter diálogo com o Congresso. Realmente, o diálogo do Guilherme Boulos é esse, assim como o do Lula. O Mensalão, o maior esquema de corrupção do país. Então, quando você olha o próprio Guilherme Boulos, há tempos atrás, falando e admitindo, não de fato, tinha-se ali, é inegável, né? Que tem ali a corrupção na Petrobras, no PT, e agora ele está de mão dada ali, fazendo L junto com o maior corrupto desse país. Então, assim, nós temos maioria. De fato, é engraçado, porque o sorriso, como diria o Olavo de Carvalho, risadinha é argumento de um outro tipo de pessoa. Você pesquisa aí o resto da frase aí para poder saber o que eu estou falando. E quando a gente olha para o Brasil de hoje, realmente, eles tentam levantar aí 51 imóveis com relação ali ao orçamento secreto. O orçamento é tão secreto que ele é disponibilizado no Diário Oficial da União. Inclusive, a própria Simone e a Soraia utilizaram desse orçamento aí tão secreto que é disponibilizado de forma pública. Então, esse tipo de falácia, realmente, a gente vai destruindo aí aos poucos. E, graças a Deus, o povo brasileiro está vendo que a mamata anteriormente ali atrás acabou. Eu, inclusive, coloco em xeque o próprio movimento aqui do Guilherme Bols, que foi criado em 97, mas que até hoje não tem teto. Então, realmente, eu fico impressionado com as promessas mirabolantes do PT e da esquerda para trazer picanha, para trazer aí cerveja. Mas, na verdade, tudo que acontece é um sem teto com jatinho. Deputado Nicolas, você é um estreante aqui no debate do Visão CNN, então, é claro, quero lhe pedir que não mostre mais vídeos ou cartazes, não é permitido aqui no nosso debate. Nós gostaríamos que vocês respondessem as perguntas para termos um debate democrático e, claro, construtivo para quem está nos assistindo. A próxima pergunta para você mesmo, deputado Nicolas. Qual deve ser o papel de um parlamentar de oposição em um sistema democrático? Não fazer como o Guilherme Boulos fez, né? Em 2020, eu até me questiono aqui como a CNN convidou esse rapaz aqui para poder falar a respeito de protestos, sendo que há imagens, fotos dele, claramente ali no meio de uma multidão de terroristas atacando ali a Fiesp, depedrando ali patrimônio público, indo ali para cima da polícia, junto com os seus vários ali terroristas e que são chamados ainda, muitas das vezes, pela mídia aí de movimentos de protestos. Então, realmente, a postura que eu não quero ter é como, por exemplo, a do Guilherme Boulos. Agora, a postura que eu quero ter é como eu estive aqui na Câmara de BH. O Calil, por exemplo, é um opositor ferrenho que eu tive, discordo dele com várias medidas que ele fez aqui durante a pandemia, de fecha, de abre, fecha e abre a cidade sem nenhum tipo de embasamento científico, mas é engraçado que até mesmo a oposição reconhece o meu trabalho. O Calil, quando finalizou essa eleição aqui para governador, ele disse, olha, o Nicolas é um rapaz brilhante. Eu até me assustei, falei, poxa, até que, enfim, aí o Calil abriu os seus olhos, pelo menos, para o trabalho que eu faço aqui em Belo Horizonte. O legislador de oposição tem duas funções, como todos os outros, que é fazer boas leis, impedir que as leis mais prossigam, e também que a gente fiscalize o Executivo. Eu posso ter certeza, não quero contar aí com essa possibilidade desse ladrão de nove dedos voltarem ao poder, mas caso volte, posso ter certeza que a paz da esquerda acabou aqui nesse Brasil. Eu não acho que exista espaço para terrorista na nossa democracia. Vou refazer, vou fazer a mesma pergunta, então, ao deputado Guilherme Boulos. Qual deve ser o papel de um parlamentar de oposição em um sistema democrático, Boulos? Olha, Luciana, um parlamentar de oposição tem que começar por respeitar as regras da democracia, não questionar o sistema eleitoral, pelo qual ele próprio é eleito, um parlamentar de oposição tem que saber lidar com diversidade, com diferença, um parlamentar de oposição tem que ter a capacidade de fazer diálogo e não só molecagem de lacração de internet, como todo parlamentar, seja governista, seja de oposição. Eu me surpreendo. Sabe, eu gosto muito de Minas Gerais, dos mineiros, os mineiros são generosos, é um povo extraordinário do nosso país. Eu me surpreendo que tenham dado uma votação de mais de um milhão de votos para esse rapaz. Mas é da vida, é da vida. Eu acho que precisa, pelo menos, aprender a ter compostura. Agora é deputado federal, pode ser o que for aí, mas tem que ter compostura. O que me surpreende, sabe, Luciana, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os moralistas de ocasião, com gente que tenta transformar uma eleição presidencial como se fosse uma guerra santa, em quem é mais cristão do que o outro. Gente que vive falando da família tradicional, dos costumes, da moral. Aí você vai olhar a vida privada da pessoa, é uma outra coisa. Pegue aquele Gabriel Monteiro, do Rio de Janeiro, bolsonarista, que acusava a esquerda de pedofilia, foi caçado por fazer sexo com adolescentes. Gente que vive gritando a corrupção, a ladroeira, não sei o quê. Aí você vai ver, apoia um governo corrupto ou então vai lá para Dubai, com dinheiro público, participar de uma mata presidencial. Veja, eu acho que nós precisamos ter muito cuidado, e digo isso para quem está nos assistindo aqui na CNN, com falso moralismo. Nós não podemos permitir que essa seja a agenda da eleição presidencial. Nós precisamos discutir o Brasil, e não ficar numa guerra santa e num moralismo rebaixado, como o bolsonarismo fica fazendo. Nós estamos aqui com os dois deputados, com o maior número de votos, nesta eleição então do Brasil. Eu lhe pergunto, vocês dois fazem parte de espectros ideológicos absolutamente opostos. Então, quero saber de cada um, um começo pelo Boulos. Qual foi o recado das urnas ao te darem tantos votos, Boulos? Eu acho que o recado das urnas, Luciana, para além da minha votação, foi um recado do povo brasileiro. Mais de 60% dos eleitores votaram contra o Bolsonaro, contra o pior presidente da nossa história. O Lula teve 6 milhões de votos a mais no país, e eu acredito muito que essa vantagem vai se ampliar na votação do segundo turno. Aqui no Estado de São Paulo, o deputado mais votado há quatro anos tinha sido o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro. Agora as urnas deram um outro recado, um recado de renovação, um recado de diálogo com as necessidades reais do povo brasileiro. Eu quero insistir muito nisso, viu, Luciana? Nós precisamos discutir a agenda das pessoas. Nós não podemos ficar numa agenda aérea que só interessa para o bolsonarismo semear intolerância, preconceito, ficar discutindo moralismos numa eleição presidencial. Como é que nós vamos combater a fome? Nós precisamos de investimento na agricultura familiar, retomar a Conab, que o Bolsonaro acabou com os estoques reguladores. Nós precisamos ter uma política assistencial que recupere o investimento público que é o menor nos últimos 50 anos no país. Nós precisamos ter obras públicas para a geração de emprego e renda, inclusive para estimular o investimento privado, que só vem quando a demanda está aquecida. Ou seja, nós precisamos discutir inflação, o preço do bujão de gás, o preço da gasolina, a condição de vida das pessoas, o combate ao desemprego. E o bolsonarismo foge dessa discussão porque não tem nada a apresentar. Eu pergunto para o deputado que está aqui representando o Bolsonaro e a turma dele, qual é o programa econômico que vocês têm? O que vocês têm a dizer para os milhões de desempregados, para as 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil? Ou isso também é fake news? Não tem milhões de pessoas passando fome, não tem ninguém numa padaria, como disse o Bolsonaro, que vai pedir pão. Qual é o recado, qual é a proposta que tem para a maioria do povo brasileiro? Sim, o deputado Nicolas Ferreira pode responder ao questionamento do Boulos, é claro, mas também responder qual é o recado das urnas ao te darem tantos votos. É engraçado que ele fica impressionado com tanta coisa a respeito de mim, mas basicamente não tem nada para dizer, a não ser uma fake news, que inclusive vai ser processado. Parabéns, ganhou mais um processo por dizer que eu utilizei dinheiro público para ir a Dubai, isso é uma mentira. Agora, essa guerra santa que você diz, de fato é uma guerra santa. Nós temos de um lado o Lula, que apoia aborto, que apoia a legalização das drogas, que tem como amigo Daniel Ortega, que inclusive cortou o sinal da CNN lá no seu país, na Nicarágua, que tem impedido as pessoas de praticar em cultos. E quando você simplesmente se coloca, quem olha você agora, nem parece que é aquele homem que estava lá na Paulista, no meio de vários terroristas ali, depredando patrimônio público. Então, o nosso recado que nós demos foi durante a pandemia. Nós não falamos fique em casa e a economia a gente vê depois. Vocês simplesmente fizeram o ato mais anti-solidário possível. Vocês que levantam bandeira de educação, deixaram os estudantes quase um ano e meio sem escola. Vocês aí que dizem defender as pessoas mais pobres, se lixaram para ela, pedindo para ela ficar em casa e morrer em casa. Eu nasci numa favela chamada Cabana do Pai Tomás aqui em Belo Horizonte. Lá, dificilmente teve lockdown. Sabe por quê? Porque as pessoas não conseguem ficar em casa sem trabalhar. Enquanto o seu candidato diz que o agro é fascista e o agro é direitista, o nosso candidato valoriza o agro, que é a locomotiva do Brasil. Imagina, né, se não tivéssemos aí o agro para poder levar comida dentro da sua casa, né, Bolto? Eu faço aqui um desafio para você aqui de mostrar talvez o histórico de algum aplicativo de comida do iFood para ver se você não utiliza do capitalismo. Porque, de fato, é socialismo para os outros e capitalismo para mim. Então, durante a pandemia, ninguém pode trabalhar. A não ser, por exemplo, aí os deputados de esquerda que iam na Câmara Federal trabalhar aí todo dia enquanto o povo brasileiro estava sofrendo. Então, nós já demos o nosso recado na economia. Hoje, o nosso país, ele está crescendo, ele está voltando aí a crescer mesmo que tenha uma torcida contrária. Esse é o nosso recado. Sim. Deputado, Nicolas Ferreira, continuo com o senhor porque o tema do dia de hoje é justamente a inserção política e religião. Como é que o senhor avalia essa relação política e religião presente nas campanhas tanto do presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula neste segundo torno? Quero deixar algo bem claro que nenhum político tem um caráter redentor. Eu só concordo 100% com Jesus Cristo. Então, nenhum político tem a capacidade de trazer o paraíso aqui na Terra e é o que a esquerda prometeu durante anos e, na verdade, trouxe aí o verdadeiro inferno. Quando a gente fala sobre política, muitos de nós acreditamos que a política não pode estar junto da religião. E eu não julgo você que pensa assim, até mesmo porque várias pessoas que saíram do meio cristão envergonharam o nome de Cristo quando chegaram impostos aí de política. Mas a política é muito mais do que isso. Quando você vê a história de Davi, de Daniel, você vê que eles foram ativos ali no governo local. Inclusive o Davi mesmo era o rei. Então, eu vejo que a política é mais um espaço para o cristão preencher. Então, nós temos que ser luz na escuridão. Então, eu fui eleito por conta disso e as urnas deram aqui em Minas Gerais e no Brasil a resposta bem clara. Um milhão e meio quase de votos mostrando que um jovem pode ser luz no meio da escuridão. Enquanto vários outros aí estão com pranchetas de marketing, vêm com essa cara lavada aqui para cá e simplesmente querem enganar o povo outra vez. O povo está cansado disso. As pessoas realmente querem pessoas que defendem Deus, pátria e família, que são contrárias a matar crianças dentro do ventre, que são contrárias a tolir a liberdade religiosa das pessoas e, acima de tudo, que não zombam das religiões alheias como o Lula fez quando ele fala que vai colocar padres e pastores nos seus devidos lugares quando ele ganhar. Então, eu vejo que é só fazer mesmo aquilo que a Bíblia diz. Vê a árvore pelos frutos. Vê aquilo que o Lula plantou, vê aquilo que o seu candidato mais votado de São Paulo também está fazendo e vê a árvore pelos frutos. É simples assim. E não existe, tá, Boulos, Lula, ser transcristão. Ser cristão não é autodeclaratório. Você precisa seguir os seus mandamentos. Então, a Bíblia deixa bem claro um mandamento que é não roubarás e não matarás. Faço a mesma pergunta, então, deputado Guilherme Boulos. Como é que você avalia essa relação política-religião presente nas campanhas tanto do ex-presidente Lula quanto do presidente Jair Bolsonaro nesse segundo turno? Boulos. Olha, Luciana, primeiro, uma eleição presidencial não é uma cruzada de religiões e de disputa entre religiões. As religiões precisam ser respeitadas e foram quando a esquerda governou o país. O Lula criou a lei de liberdade religiosa. Foi o período em que as igrejas evangélicas, inclusive, mais cresceram no Brasil. Foi durante o governo Lula. As fake news que o bolsonarismo se utiliza e o rapaz aqui, o Nicolas, também se utiliza, expressam uma tentativa de usar de maneira até criminosa a fé das pessoas para buscar uma politização rasteira, mentirosa, inventando coisas, vai fechar igrejas e por aí vai, que as pessoas sabem muito bem que não é a realidade. Agora, eu me pergunto se Jesus Cristo estivesse aqui, ele estaria defendendo mais armas ou o combate à fome? Eu acho que é uma pergunta que nós precisamos nos fazer para quem, de fato, se pauta por mandamentos cristãos de fraternidade, de igualdade, de liberdade, de paz e depois vai e defende milícia, arma as pessoas, defende morte, vai numa pandemia. Eu acho estranhíssimo ele vir trazer aqui o tema da pandemia. Quase 700 mil mortos, possivelmente, tem gente que está nos assistindo que perdeu entes queridos, eu perdi pessoas próximas também por uma conduta criminosa, irresponsável, e você foi parte disso, Nicolas, você questionou publicamente o uso de máscara, você dizia que dava problema, você só se vacinou quando foi viajar, aliás, o que é uma expressão da sua hipocrisia completa, ficava falando da vacina e precisou viajar lá para a Europa, sei lá eu para onde, foi lá e se vacinou, trabalharam contra a vacina de forma aberta e direta, essa turma matou gente de forma literal, vem aqui falar em nome da religião e do cristianismo, é uma hipocrisia cabal. Sim, agora eu vou falar dos principais pontos do plano de governo do ex-presidente Lula no quesito economia, manutenção do auxílio Brasil de 600 reais, substituição da lei do teto de gastos por novo marco fiscal, fim da paridade internacional dos preços da Petrobras, discussão sobre legislação trabalhista, estímulo ao investimento privado por meio do crédito, concessões, parcerias e garantias, qual é a sua avaliação, Guilherme Boulos? Olha, eu acho que esses pontos são essenciais para reconstruir o Brasil, vale dizer que o Bolsonaro defendia junto com Paulo Guedes um auxílio de 200 reais e foi graças à pressão da oposição no Congresso que chegou ao seu de 600, depois ele cortou e há dois meses da eleição criou um novo auxílio para tentar fazer um estelionato eleitoral com o povo brasileiro num país que está em miséria e com isso não se brinca. É necessário sim a retomada do investimento público, é necessário sim o fim da política de paridade de preço internacional da Petrobras que levou a gasolina lá para o alto nesse período no governo Bolsonaro, aumentou o preço do bujão de gás, a Petrobras tem que servir ao povo brasileiro e não a meia dúzia de acionistas na Bolsa de Nova York, é necessário sim a revisão da reforma trabalhista que retirou direitos, muitos aqui não tem regulamentação alguma, um trabalho intermitente, o nível de trabalhadores precarizados e informais no Brasil explodiu, nós precisamos rever isso também e o estímulo ao investimento privado se dá com o aumento da demanda, o aumento da demanda é um ciclo virtuoso da economia com geração de emprego e renda e o aumento da demanda é crédito mais barato, hoje o empréstimo no Brasil é um dos mais caros do mundo, nós temos um spread bancário gigantesco, então a atuação dos bancos públicos para você poder reduzir os juros e reduzir o endividamento das classes médias, dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros também é essencial, agrego a isso um aumento real do salário mínimo, Bolsonaro foi o único governo da história republicana em que o salário mínimo teve perda real, diminuiu em termos reais descontada a inflação, nós precisamos recuperar o aumento do salário mínimo para melhorar a vida das pessoas, inclusive dos aposentados, das aposentadas, que muitos têm salário indexado, a sua aposentadoria indexada ao salário mínimo. Vou falar ainda com o deputado Nicolas Ferreira sobre os principais pontos do plano de governo do ex-presidente Lula no quesito economia, que é a manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais, a substituição da lei do teto de gastos por um novo marco fiscal, o fim da paridade internacional dos preços da Petrobras, a discussão sobre legislação trabalhista ou estímulo ao investimento privado por meio de crédito, concessões, parcerias e garantias. Qual é a sua avaliação, deputado? Fica difícil avaliar o governo Lula uma vez que ele nem publica o plano final de governo dele, então realmente é difícil saber o que o governo Lula irá fazer. E a gente tem que fazer silêncio, o comunista Guilherme Boulos nos acusando de ser genocida e virou até pastor agora, pastor Boulos, falando a respeito da Bíblia e dizendo a respeito do que um cristão faria, do que Jesus faria? Lutaria para acabar com a miséria ou lutaria para poder ter mais armas? A Bíblia deixa bem claro, Boulos, de que Jesus não veio aqui para poder acabar com a desigualdade, ele não veio aqui para poder acabar com a pobreza, ele veio aqui pagar um preço que ninguém poderia pagar. Então, de fato, basta você ler a sua Bíblia, deve estar empoeirada nos meios de tantos livros de esquerda, que no Evangelho de Lucas fala a respeito de vender a sua capa e comprar uma espada. Então, a gente sabe a importância, principalmente da arma para quem está ali no âmbito rural, que tem que ficar aguentando movimentos como você invadindo terras. Eu sei que você deve estar em abstinência, quatro anos sem invadir uma terrinha, mas se Deus quiser vai continuar mais quatro anos sem invadir nenhuma. Agora, com relação ao plano do governo Lula, o que a gente tem para poder averiguar e analisar, basicamente, é aquilo que está em torno dele. Você tem o próprio Boulos admitindo que nenhum tipo de ideia neoliberal do Alckmin será acatada. Então, você tem um governo que quer mais Estado, um governo que quer atrapalhar a sua vida, um governo de... Perdemos agora o contato com o deputado Nicolas Ferreira, mas a gente vai continuar então na próxima pergunta. Opa, voltamos. Pode continuar, deputado. Para finalizar. Então, nós temos aí um governo que realmente esconde o seu plano final e aquilo que a gente tem para poder analisar realmente ali de matéria-prima é aquilo que está em volta dele. e tudo que está em volta dele é um caminho para seguir como se fosse para a Venezuela ou para a Nicará. Sim, eu vou continuar então com o deputado Nicolas Ferreira. Agora, eu vou falar sobre os principais pontos do plano de governo de Jair Bolsonaro, também no quesito economia. Manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, a privatização de estatais, liberdade econômica como mecanismo de bem-estar social, reforma tributária com simplificação de impostos e correção de 31% na tabela do imposto de renda, reforma administrativa com foco na valorização do servidor. Qual é a sua avaliação, deputado? A minha avaliação é que o plano de governo do presidente Bolsonaro é o melhor, uma vez que nós temos a reforma tributária que é muito urgente. A lei de ação tributária no Brasil tem um peso literalmente de um elefante. Ela é muito pesada não só em peso de quilos mas também para a vida do empreendedor. Não existe empregados, não existe patrão, não existe pessoas gerindo a nossa economia se tiver esse peso todo do Estado. Então realmente é uma urgência, batalharei por isso no Congresso para que seja aprovado. Com relação aos avanços que nós vamos ter com relação à economia, à liberdade de mercado, a gente conseguir de fato fazer com que o Brasil tenha uma liberdade em empreendimento. Inclusive o próprio governo Bolsonaro fez a lei com relação ao empreendedorismo, com relação ao livre mercado que deu possibilidade de desafogar o empreendedor. Então eu vejo que são avanços de fato bons para o nosso país, uma vez que mais Estado é mais... Perdemos de novo a conexão com o deputado Nicolas Ferreira, provavelmente pela minha experiência, estão ligando para o deputado, tá deputado? Devem estar ligando e agora está cortando a sua conexão. Pode continuar. Pode continuar. Alguém está ligando toda hora para o deputado Nicolas. Nicolas? Exatamente. Eu tenho a ideia de que seja em cúmulo. Por favor, parem de ligar para o deputado Nicolas. Eu vou continuar então com o deputado Guilherme Boulos com a mesma pergunta. Guilherme Boulos, falando dos planos, dos principais pontos do plano de governo do presidente Jair Bolsonaro no quesito economia, manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais, privatização de estatais, liberdade econômica como mecanismo de bem-estar social, reforma tributária com simplificação de impostos e correção de 31% na tabela do imposto de renda, reforma administrativa com foco na valorização do servidor. Qual é a sua avaliação? Olha, Luciana, primeiro, esse plano do Bolsonaro, o que não é mentira é aquilo que ele já tem feito e fez o Brasil ter um desempenho econômico pífio nos últimos quatro anos. Por exemplo, o auxílio de 600 reais é mentira, porque ele já mandou a LDO para o Congresso Nacional que reduz o auxílio para 400 no ano que vem. Então, ele está prometendo algo que ele já está fazendo o contrário como presidente da República. A reforma tributária ele não fez qualquer empenho para aprovar, sequer a reforma de simplificação como IVA, simplificação tributária para desburocratizar e muito menos a reforma tributária progressiva que é necessária para o Brasil, reduzindo a proporção de tributação de consumo que é a que mais afeta os mais pobres e a classe média e tributando mais altíssimas rendas e patrimônios como a tributação de lucros e dividendos que o Brasil é um dos poucos países que não tem. Então, valorização de servidores, o Bolsonaro só atacou os servidores públicos nos quatro anos de governo, o governo dele pretendia com a sua reforma administrativa terminar a estabilidade dos servidores. Agora, eu acho impressionante quando você perguntou para o Nicolas sobre o programa econômico que ele não tem, não soube responder nada, ele foi falar de invasão de terra, de qualquer outra coisa. Ou seja, é incrível, acho que se tem alguma invasão, Nicolas, é uma pena que você não está ouvindo, gostaria que você estivesse ouvindo, porque se tem alguma invasão que precisa ser feita nesse país, é a invasão dessa sua cabecinha oca, porque inclusive estaria respaldada na Constituição por um cérebro sem muita função social, porque francamente, você vai discutir uma questão econômica, a agenda econômica do candidato que ele mesmo apoia e ele não sabe dizer um A, não consegue se posicionar sobre quais as propostas que tem, é isso, o bolsonarismo é isso, é só xingamento, ataque, baixaria, levar o debate para um moralismo rasteiro e hipócrita e não tem nenhum projeto de país. Deputado Nicolas, não estava ouvindo agora o deputado Guilherme Boulos, é isso? Opa, voltou, mas está bem baixinho. Voltou, por uma questão de ética, Boulos, eu gostaria que você repetisse o que você falou pessoalmente sobre o Nicolas, porque acho injusto que ele não esteja ouvindo, por favor. Claro, eu também acho, o que eu disse depois de fazer a minha análise sobre o programa do Bolsonaro, é que eu acho muito curioso, Nicolas, você, inclusive como um representante do bolsonarismo, um deputado bem votado, você não tem a uma única coisa a falar sobre proposta econômica, é impressionante, você não tem, você não fala, você vai falar de invasão, e aí disse aqui que se há alguma coisa que precisa ser invadida nesse país, é essa sua cabecinha oca, Nicolas, esse cérebro seu sem função social alguma, que só sabe propagar fake news, mentira, só sabe ficar jogando com moralismo baixo, com lacração de YouTube, e não consegue falar uma proposta de economia para o povo brasileiro, é triste, é o retrato do bolsonarismo, você é esse retrato fiel do bolsonarismo. Eu tenho agora, junto com as considerações finais, Nicolas, eu vou te dar mais um minuto para você encerrar aquela resposta, fazer as suas considerações, e peço, nesse último momento, que a gente não tenha mais ataque pessoal, porque a gente não vai terminar esse debate nunca, e a intenção do debate aqui, da CNN, é que nós tenhamos sempre uma conversa propositiva, então, Nicolas, você tem aí um minuto para rebater, e um minuto para as suas considerações finais. Eu ainda continuo ouvindo bastante baixo aqui, mas vou tentar falar de qualquer forma. Eu já disse aqui, deixei bem claro, que nós passamos uma pandemia global, afetou aí o mundo inteiro, e é uma desonestidade intelectual absurda de vocês, de quererem, obviamente, jogar nas costas a culpa em cima de uma pessoa e pronto. Basicamente, o discurso de vocês, eu disse aqui, foi fique em casa e a economia a gente vê depois. E aí, quando a economia chega e coloca a culpa em ninguém, no presidente Bolsonaro, e nós temos aí várias medidas que foram feitas, a gasolina praticamente mais barata do mundo, a retirada de impostos sobre o diesel, a gasolina diminuindo, sobre o gás também de cozinha, então, foram medidas que eram acessíveis de fazer. Agora, qual o presidente pública, que teve uma... Ficou mudo, Nicolas, agora voltou. Caiu de novo. Está me ouvindo, pessoal, agora? Olha só para vocês verem o que está acontecendo. Vários números... Coincidentemente, vários números do... Bom, a gente está tentando, vocês vêm em contato, que o nosso deputado Nicolas consiga terminar a fala dele, eu peço, vou dar mais 30 segundos, então, para o Nicolas encerrar a fala dele, se ele tiver voltado aí, se não, a gente vai com um minuto de considerações finais do Guilherme Boulos. Boulos. Vamos lá, então, Luciana. Não, faço aqui minha consideração final, me dirigindo, não ao Nicolas, mas me dirigindo a você, que está nos assistindo aqui na CNN. Olha, nós vamos ter em 19 dias a eleição mais crucial da história brasileira. E o que está em jogo não é simplesmente Lula contra Bolsonaro, esquerda contra direita, e peço que você pense isso com muito carinho e com muita reflexão. Mesmo as pessoas que não votariam no Lula como primeira opção, que tenham votado na Simone, no Ciro, vejam que o que está em jogo é a preservação da nossa democracia, é a preservação de um debate público sadio, é a possibilidade do nosso país voltar a respirar, inclusive de ter a possibilidade de divergência, de diferença. Isso existe numa democracia. Mesmo que você não concorde 100% com o Lula, a eleição do dia 30 é um plebiscito sobre a democracia brasileira. E é muito importante que a gente encerre esse pesadelo de ódio, esse pesadelo de desastre econômico, esse pesadelo de morte, de desumanidade representado pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Por isso, no dia 30, é 13, gente. Boa tilula. Nicolas, vamos ver se você consegue ficar 30 segundos para a gente e o que você tem para terminar. Luciana, boa tarde. É uma coincidência incrível que vários números no Skype me ligando aqui atrapalhando a minha entrevista. Baita de uma coincidência, mas vamos lá. Para poder finalizar aqui, basicamente, eu quero reforçar ao povo brasileiro o que o Lula quer fazer agora que ele não fez nos 16 anos que esteve no poder e também junto com o seu partido PT na frente. O presidente Bolsonaro, por mais que eles tenham aí o seu jeito, muitas das vezes, de truculento, mas ele é uma pessoa verdadeira, uma pessoa genuína que conseguiu fazer com que o povo brasileiro fosse cuidado durante esse período tão difícil. Sim, deputado, desculpe, acabou o seu tempo, você já tinha falado mais de um minuto e meio antes da gente conseguir fazer esses 30 segundos de considerações finais. Eu agradeço muito a participação dos deputados federais mais votados nas eleições deste ano, Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais, Guilherme Boulos do PSOL de São Paulo. Nossa intenção, como sempre, é trazer um debate saudável, sadio e propositivo para o nosso telespectador. Muito obrigada a vocês.